Olá, o programa é a gestão dessa semana, traz o presidente da CIL para a gestão 2016-2018, o senhor Miguel Aria. Vamos conversar um pouco sobre a CIL em si, é claro, e também esses projetos que o Miguel pretende desenvolver na CIL para os próximos anos. Nosso programa vai ao ar nesta quinta-feira, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Boa noite. O programa é a gestão dessa semana, traz o advogado Miguel Aria, presidente da Associação Comercial Industrial de Lajado, para os anos de 2016 a 2018. Vamos conversar um pouquinho então sobre a CIL e todo esse desafio que o Miguel tem pela frente. Boa noite, Miguel. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite, telespectadores. É um privilégio participar do teu programa. Ok, obrigado por ter vindo. E, Al, um pouquinho da tua história, né, que o nosso programa se caracteriza por isso. Conhecer um pouco da pessoa e depois a gente vai conversando um pouco mais sobre os projetos, tudo que vem pela frente em termos de Associação Comercial Industrial de Lajado. Bom, eu sou natural de estrela. Quando eu concluí o ensino médio, eu realmente não sabia ainda o que eu ia fazer da vida. E, de repente, surgiu a oportunidade e um convite para mim substituir um funcionário do cartório judicial da Comarca de Estrela, porque o escrivão era meu vizinho. E ele me convidou, então, para trabalhar lá no mês de fevereiro de 1995. Pois bem, na época eu não tirei ideia, Gerson, do que que fazia o fórum, o que que era um processo, qual era realmente o que se fazia dentro de um fórum. E, enfim, fui lá, trabalhei no mês de fevereiro, acho que eu tive um bom destaque, porque meses depois abriu uma vaga e ele, então, me convidou para participar, então, ser efetivado como funcionário. O cartório, na época, era privatizado, então, o escrivão tinha a prerrogativa de contratar os funcionários. Comecei atendendo o balcão, os advogados e as partes que iam lá e, devagarinho, fui conhecendo melhor a parte processual, fui subindo de escala, digamos assim. E é bom, né? A gente vê todos os lados da coisa, né? Exatamente. Principalmente quando você está do outro lado do balcão. Exatamente. E ali, então, a partir dali que eu defini que eu iria estudar Direito. Fiquei no fórum até maio do ano de 2000 e, para te terem uma ideia, eu terminei, eu saí de lá como escrivão designado. Na época, o escrivão acabou sendo afastado das suas funções e eu fui designado, então, pelo magistrado, que era o titular da primeira vara, daí já tinha se transformado em primeira vara judicial de estrela, fui, então, designado como escrivão titular do cartório, substituto do cartório. Mas, enfim, como daí se criou uma situação um pouco embaraçosa lá, em função dos problemas que tiveram, eu acabei saindo de lá e vim trabalhar no escritório onde eu estou até hoje. E aí, tu já como advogado, fizesse o curso de Direito... Aí, na época, eu ainda era estudante de... Então, eu entrei no escritório como estagiário e me formei em janeiro de 2003. Aí, eu tive que... Na época, tu só poderia prestar o exame da ordem depois de formado, então, eu fui fazer o exame da ordem lá em março de 2013 e, em agosto, eu recebi, então, em agosto de 2013, eu recebi a carteirinha, então, como... Foi rápido, né? Foi uma habilitação para ser advogado. Foi rápido, né? Porque, no Brasil, a gente sabe que não é fácil passar no exame de ordem. É! Era um bom aluno. Não sei se eu era um bom aluno, mas o que me ajudou muito na faculdade era que eu tinha a prática em função do... Do fórum, né? Onde eu conheci muito da parte processual e vi muitos casos, processos, e o cartório, na época, ele era judicial, então, ele trabalhava tanto na parte cível, família e criminal. Então, eu tive essa experiência. E eu acho que isso é importante, né? Porque uma das grandes discussões que eu vejo hoje no mundo dos negócios, que é o nosso programa trabalha com isso, com a questão da gestão, né? É que, muitas vezes, as pessoas ou elas têm conhecimento acadêmico demais ou elas têm conhecimento prático demais. E é importante você unir as duas, né? Ter o conhecimento prático, sim, e é o importante do dia a dia, mas também buscar na academia informações, qualificações e teorias que vão te auxiliar. Isso, eu, na minha forma de ver, hoje eu vejo os bons profissionais que têm esses, vamos usar a balança da justiça, um equilíbrio entre as duas partes, né? Ah, concordo plenamente. Pelo menos, de minha parte, bom, eu só entrei no ramo do direito em função da prática. E, depois, em função dos estudos, eu consegui me aperfeiçoar e estou aí, estou no mercado. E aí entra a questão da CIL, né? A importância da CIL na tua história, né? Onde é que entra a CIL no teu dia a dia? O escritório onde eu trabalho, ele presta praticamente trabalho na área de consultoria empresarial. Então, eu tenho contato com clientes e vários empresários. Mas, na CIL, eu acabei entrando a convite do antigo presidente, também, coincidência, advogado, Alex Schmidt. Então, ele me convidou para participar da diretoria jurídica da entidade, na última gestão, e eu aceitei na hora o desafio, né? Então, foi uma experiência bem legal e, no final, agora, acabei sendo convidado a assumir, então, a presidência da entidade. E uma associação comercial e industrial, ela tem algumas características, que é essa atuação social, né? Em prol, claro, do grupo, que são os empresários, óbvio, mas ela estende muito, né? Eu tive a oportunidade de participar da CIL como vice-presidente e técnico, na época que o Itulânios era presidente, lá, virado no século 19, do século 18, 19, não, século 20, 21, não tão velho assim, no qual a gente fez todo um trabalho, já do século 21, série de coisas que foram interessantes. E a gente nota o quanto é importante uma associação comercial, no sentido das demandas sociais e quanto ela participa, né? Eu que imagino que vai trabalhar muito em cima disso, né? O que eu tenho dito é o seguinte, a CIL já tem 94 anos de intensa e ininterrupta atividade. Então, ao longo de sua história, ela conseguiu construir uma credibilidade junto à comunidade muito grande. Então, ela é muito respeitada e, sem dúvida alguma, embora nós representamos uma entidade empresarial, as suas ações se estendem em benefício de toda a sociedade. E aí, aí, entram algumas coisas importantes também, né? Para a gente consolidar esse primeiro bloco, que é a questão que envolve a tua equipe, né? Poderia falar um pouquinho das pessoas hoje, dos maiores apoiadores hoje, na equipe que vocês montaram para esse bienio? Aqui tem dois aspectos que eu gostaria de destacar. Primeiro que a CIL tem uma equipe de colaboradores, que ao todo hoje são em torno de 18 pessoas, extremamente competente. Eles são sensacionais e foi um dos motivos que me levaram a aceitar o convite. E também tem uma equipe de diretoria muito boa. Muitos já estão há anos trabalhando com a entidade e estão lá dando um suporte. Ao todo, são 20 pessoas na diretoria. E aí, entra a questão, você colocou a equipe permanente, né? Nosso amigo Antônio Juarez, para citar como um bom exemplo, ex-colega aqui na faculdade, amigo também, que acaba gerenciando toda uma série de pessoas que estão envolvidas ali. E a gente sabe o quanto isso é importante, o pessoal que está nessa retaguarda. Porque a experiência dele nos ajuda a resolver vários problemas, que às vezes são do próprio dia a dia. E que, querendo ou não, nós temos outras funções, né? E se dividir não é fácil. Essa era uma das minhas... Um dos meus maiores desafios é conciliar a minha atividade profissional com agora a função de presidente da Associação Comercial de Lajardo. Exatamente. Bem, vamos fechar o nosso primeiro bloco, porque eu quero explorar um pouco mais depois dos projetos. O que vem pela frente? Como é que vai ser a questão desses próximos anos aí à frente da CIL? Vamos fechar o nosso primeiro bloco. Bem, de volta ao nosso programa de gestão. Nessa semana, recebendo o presidente da CIL, Miguel Arias, para o Bienio 2016-2018. A gente está conversando um pouco sobre a CIL em si, né? Associação Comercial Industrial de Lajardo, que aqui uns dias vai ser centenária, né? Não é fácil chegar a 100 anos, né? E uma organização que chega a 100 anos é uma organização que, no mínimo, tem respeito, como você colocou muito bem antes, né, Miguel? E, mas, principalmente, é uma organização que se torna importante, porque ela acaba fazendo parte da vida de gerações de pessoas, né? E eu acho que isso que é uma das grandes características que eu vejo da CIL. Ela influencia e é influenciada por gerações de pessoas aqui, não só de Lajardo, como em todo o Vale do Taquari, né? Pois é. O que eu ressaltei no discurso de posse, que eu acho que é uma verdade, que o desenvolvimento de Lajardo está diretamente ligado à CIL. As pessoas que empreenderam aqui, que se dedicaram, que botaram o seu esforço, o seu trabalho, tiveram uma passagem, se não pela presidência, no mínimo, pela diretoria da CIL. Então, eu acho que isso que fez dela, que construiu essa imagem que ela tem, né? Decorrente desse esforço conjunto de toda a sociedade. E como toda presidência, como toda pessoa que acaba comandando uma organização desse tipo, ela tem alguns projetos que, às vezes, são bem, assim, a menina dos olhos, vamos dizer assim, né? Existe alguma menina dos olhos? Existe alguma coisa que o Miguel gostaria de dizer assim, Poxa, isso aqui é um projeto que eu tenho um carinho especial ou gostaria de desenvolver? Na verdade, eu não tenho nenhum projeto ainda específico a ponto de já lançar para a comunidade. A diretoria foi empossada agora no último dia 8. Então, agora nós vamos rever os projetos que estão em andamento. Na entidade, nós temos seis vice-presidências, cada um daí com a sua diretoria, né? Então, agora nós vamos fazer uma revisão do planejamento estratégico. Mas eu acho que nós temos grandes desafios pela frente, principalmente em decorrência da situação que o Brasil está passando e que, querendo ou não, nos afeta diretamente, né? Nós temos que promover agora, entre os dias 11 e 20 de novembro, uma Expo Valley. A gente tem conhecimento de que várias feiras estão sendo canceladas e a CIO está determinada e já está um trabalho bem evoluído, digamos assim, em botar essa feira em pé. Ela vai sair e estamos bem entusiasmados com o resultado que está para vir. O Miguel, você coloca uma coisa aqui, é um dado que é interessante, que eu não estava sabendo, que várias feiras estão sendo canceladas. E, realmente, a gente sabe que essa questão da crise, ela tem afetado diversos setores, até o setor, no caso de exposição, de feiras e entretenimento, que envolve uma feira, como é o caso da Expo Valley, consolidada e com o nome já construído, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas fora também, né? Exatamente, porque uma feira exige um investimento muito elevado, inclusive, dos expositores. E, nessa época de retração, as empresas não estão comercializando, estão cortando o custo em tudo o que é lugar, né? Inclusive, acaba deixando de fazer investimento nesse tipo de evento. Mas nós estamos bem entusiasmados, já estamos comercializando espaços e a nossa meta é, no mínimo, fazer uma feira do porte da última. Para te terem uma ideia, em 2012 circularam pelo parque 175 mil visitantes e, em 2014, foram 140 mil. Então, houve uma redução. Em 2012, foram 400 expositores e, em 2014, foram 360. Muito embora, em 2014, onde o cenário já não era tão bom quanto em 2012, o volume de negócios foi maior. Eu acho que tu coloca uma coisa, Miguel, que eu vejo... A gente que vai em feiras, essas feiras chamadas mais focadas, né? Que é isso. Não é tanto o número de pessoas, mas sim o desempenho que a feira tem para os expositores que, consequentemente, buscam visitantes que queiram realmente fazer negócio, que queiram realmente se envolver com o produto ou serviço que está sendo oferecido. Essas feiras acabam tendo um volume muito maior de negócios, então, e não necessariamente com uma quantidade tão grande ou, às vezes, até menor, como é o caso da Expo Vale, como exemplo de em 2014. É, nós também temos a ConstruMóvel, que ela intercala com a Expo Vale, que é cada dois anos, e a ConstruMóvel já tem outras características. Ela é uma feira com um público muito menor, até porque ela não tem tantas atrações culturais, como, diferentemente da Expo Vale, né? Mas um volume de negócio muito interessante. A última que foi realizada, em setembro de 2014, teve uma avaliação dos expositores super positiva. E aí faz com que as pessoas acabem, que vão nessas feiras específicas, saindo muito mais satisfeitas também. Sem dúvida alguma. Porque elas vão encontrar novidades, vão encontrar oportunidades, vão encontrar novos negócios, novas situações interessantes. Mas a CIO, ela tem uma série de serviços que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Junta Comercial, Comercial da Qualidade, né? Tem uma série... Os braços da CIO hoje, ela atua em diversos segmentos. Como controlar tudo isso, né? Como gerenciar isso tudo? Graças ao nosso amigo e gerente, que tu já referiste, o Juarez. Ele que é a pessoa que faz toda a coordenação interna da entidade. Nós temos a Junta Comercial, tem a Parcelo Voluntários, o CEPRO também se reúne lá, a CIC, o Vale do Taquari, tem o Badesul, enfim, o Comitê da Qualidade. Tudo isso funciona lá na estrutura da CIO, que, por sinal, ela sofreu uma reforma nos últimos anos. Está excelente, está uma estrutura muito boa. E por isso que nós temos uma equipe interna, um número de pessoas relativamente grande, né? Para ser uma entidade, mas é justamente em função do trabalho que ela desenvolve. Muitas vezes as pessoas nem tomam conhecimento, né? Um dos objetivos que eu tenho como presidente é divulgar mais quais são, de fato, os serviços e os projetos em que a entidade está envolvida. Bem, nesse segundo bloco, conhecemos um pouco mais de toda a ação que o Miguel Arenal pretende, o novo presidente da CIO pretende, para os próximos anos em relação ao comando da CIO. No terceiro bloco, eu quero explicar um pouco mais aí e do conhecimento do Miguel, né? Que atua nessa área toda aí, na área de advocacia, em diversos segmentos, para a gente conversar um pouco também da importância das associações comerciais nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, né? Cada vez mais a gente nota que as ações coletivas, elas devem ser feitas porque elas são importantes nos rumos e nas decisões que estão sendo tomadas no nosso país. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso terceiro e último bloco, né? No programa de gestão dessa semana, trazendo o advogado Miguel Arenal, presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajado, para o BN 2016-2018. E agora eu quero explicar um pouco mais o conhecimento do Miguel, né? Conversar um pouco mais sobre ele, sobre a questão, obviamente, das associações. A gente sabe que o Vale do Taquaria é uma característica da nossa região. Esse processo associativista, cooperativista. Eu sempre quando converso com as pessoas de fora, né? Eles me perguntam, onde é que é Lajado, né? Eu digo, olha, Lajado é difícil de dizer porque é uma cidade pequena, é um vale que também, assim, tecnicamente, às vezes, não tem tanta representatividade, mas eu posso dizer, é o único lugar que eu conheço que eu nunca vi crise. Isso eu posso te falar sem medo de errar. Nós, desde que eu me conheço por gente, tenho 50 anos, eu nunca vi crise no Vale do Taquaria. Eu sempre vi o Vale do Taquaria crescendo de forma lenta e gradual, sofrendo um pouco, em um determinado momento, outro se desenvolvendo um pouco mais, mas eu nunca vi, por exemplo, acontecer o que aconteceu com Novo Hamburgo, para citar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, ou, por citar o caso de Santa Cruz agora, com a questão das fumageiras, que pode, de uma hora para a outra, sair da cidade e acabar acontecendo até um colapso na cidade. Nós não temos isso. Nós temos umas características de ser um vale que tem essa pujança econômica sem ser uma escala muito alta, mas uma escala constante. E isso, na minha humilde opinião, sem um estudo mais aprofundado, tem a ver com o cooperativismo, tem a ver com essa associação, tem a ver com essa participação do Vale. Será que eu estou muito errado? Pelo contrário, eu acho que é justamente isso. Nós temos uma característica, diversamente dessas outras cidades que você citasse, que a nossa economia está sustentada em vários setores. Então, nós temos um comércio muito forte, temos uma indústria, um setor de serviço também muito bom aqui em Lajá. Temos a própria universidade aqui, que, sem dúvida alguma, nos propicia uma mão de obra muito qualificada. E, realmente, eu concordo 100% com as suas colocações. Lajá nunca sentiu uma crise tão grande a ponto de gerar um desemprego e uma desregulação total do mercado. E, por outro lado, ela não tem um desenvolvimento muito elevado. Então, ela vai gradativamente, mas acho que dentro do cenário atual, nós estamos muito bem. Eu até citei isso porque, recentemente, estava lendo um artigo do Jim Collins, que é um dos maiores especialistas do mundo em estratégia. Ele coloca exatamente isso, que as grandes empresas que crescem são aquelas que conseguem crescer bem, não só na crise, mas, principalmente, na época das vacas gordas. Quer dizer, dá aquela vontade de dizer, não, não, agora vamos expandir, vamos fazer. E eu noto, assim, que não se faz muita loucura aqui. As empresas, elas crescem, claro que nem todas são assim, mas as principais, elas tendem a ter um crescimento contínuo. E aí, dentro dessa questão que a gente levantou, dessa associação, desse processo de cooperação, de envolvimento, isso faz uma diferença muito grande. Talvez isso seja uma característica da nossa sociedade, colonizada principalmente por alemães, por italianos, portugueses. Acho que são mais com o pé no chão, digamos assim. Não arriscam tanto, mas estão sempre trabalhando para evoluir. Eu até brinquei uma vez com o professor Lucildo, amigo meu, Lucildo Aller, ele disse que nós tínhamos que inventar o terroir, do Vale Itacoari. Os franceses usam muito essa expressão para dizer que o vinho, ou o espumante, o champanhe que eles fazem, tem o terroir, que é o jeito de fazer, o modo de fazer. Será que no Vale Itacoari nós não temos o terroir do Vale Itacoari? Poder ser uma proposta interessante para nos diferenciarmos com o selo Vale Itacoari. Onde entra a questão da CIL nisso aí? Quer dizer, ela tem uma importância muito grande. Ela já participou de vários projetos. Questão que envolve a duplicação da BR-386, a própria preocupação quando houve interdição da ponte aqui no Vale Itacoari, que nos prejudicou muito naquela época. A CIL sempre teve uma atuação em diversos setores. Provavelmente, certamente, vai continuar com essa força, essa pujança. Sem dúvida alguma. Essa situação que nós estamos vivendo, Gerson, no Brasil, que eu acho que é muito triste. Por um lado, eu acho muito triste. Por outro lado, eu fico feliz porque não está ocorrendo nada de novo. A novidade, na verdade, me parece, é que está sendo colocado para fora. Estamos começando a lavar aquela roupa suja. Esse jeito de se fazer política que eu acho que nós não concordamos mais, que o Brasil não tolera mais, é antigo. E essas ações institucionais que estão ocorrendo no Brasil e que demonstram, por sinal, um amadurecimento muito grande das nossas instituições, possibilitam, né? Eu acho que é um novo repensar, talvez. Exatamente. Então, eu acho que o Brasil não aguenta mais essa forma de se fazer política. Já está havendo um movimento muito grande das corporações, da forma de agitamento, muito investimento em compliance. Não se tolera mais fazer esse tipo de política. Por isso que eu acredito que, apesar de todo esse custo que nós estamos tendo, que estamos pagando, por essa crise ética, essa crise moral, eu acho que nós vamos colher ainda muito bons frutos. Você coloca uma coisa que eu... Eu fiz meu mestrado na área de economia, desenvolvimento regional, e eu sei o quanto a gente discutia muito isso. Qual é o preço de um desenvolvimento? Um dos maiores preços que você tem que pagar é a questão da moralidade, a questão da credibilidade. Não adianta eu pegar e investir só na economia se eu não tiver uma questão ética, se eu não tiver todo um trabalho para a consolidação. E eu acho que isso entra as associações comerciais, como é o nosso caso aqui, com credibilidade, com confiança, a importância de elas participarem desse processo. Exatamente. Eu acho, então, que nós estamos passando por um processo de amadurecimento, de transformação do Brasil, e me parece que a participação da sociedade civil organizada nesse processo é fundamental. E aí entra a ASIL como uma das entidades aqui de Lajado desse processo. Assim como temos inúmeras entidades aqui, aliás, me chama a atenção, eu que posso dizer que sou relativamente novo nessa área do voluntariado, como tem pessoas, e são tudo pessoas do bem, já estão aí para trabalhar, não pensando num desenvolvimento próprio, mas sim pensando no desenvolvimento da coletividade. Ou seja, não estão preocupados só com a questão econômica, tem a questão social muito forte. Social muito forte por trás disso. Então, me parece que a participação da ASIL tem um papel muito importante, CDR, CINV, Lojas, os clubes de serviço, Rotary, Lions, enfim, essa é uma característica muito forte aqui da região e eu acho que isso é um dos fatores pelos quais a Lajado é uma cidade que está sempre em desenvolvimento. Exatamente. Bem, conhecemos um pouco mais do Miguel Arnett, o nosso novo presidente da Associação Comercial Industrial de Lajado para o BN 2016-2018. Miguel, vamos fazer um fecho. Uma última fala, o que você gostaria de deixar para nós? Bom, primeiramente, quero agradecer a ti, a Univates, pelo espaço e fazer um convite a todos os empresários, os empreendedores da cidade de Lajado e do Vale do Itacoari, para que venham conhecer mais. A entidade está de portas abertas para recebê-los, porque, como eu referia antes, acredito fielmente que, através da união, da junção de forças, nós poderíamos fazer uma sociedade melhor para todos. Ok. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos os telespectadores. Saúde, sucesso sempre. e, principalmente, agora, para a nova gestão da Silva aqui de Lajado. Obrigado a todos, uma boa noite e até o próximo programa. Até lá. Música 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 Música